O incêndio teria começado na madrugada e se alastrado por uma grande área de vegetação às margens da BR-376 em Paranavaí. A fumaça podia ser vista a quilômetros de distância e com o vento ficou espalhada por toda a cidade. O polo da Universidade Estadual de Paranavaí chegou a paralisar as aulas na parte da manhã porque a fumaça invadiu as salas de aulas. A nossa equipe de reportagem conseguiu com exclusividade acesso ao local onde o incêndio teria começado. Nesse momento, como vocês podem ver ali atrás, o Corpo de Bombeiros já chegou ao local e está fazendo o rescaldo. Uma grande área foi devastada pelas chamas, olha só, mostrando para você aí nas imagens, né? E o estrago só não foi maior porque os moradores de uma residência aqui na área rural próximo a esse local onde foi devastado pelas chamas acabou contendo ali o incêndio para que ele não pudesse chegar até a residência. Sim, sim, faltou muito pouco. Vocês ajudaram? Sim, com um pouco de conhecimento que adquiri ao longo do curso, a gente fizemos o combate, né? Colocando o fogo de encontro para estar terminando no meio, para não estar pulando para a residência. Desde quando o incêndio teria começado? Na madrugada, que era cinco e meia, eu já acordei com a fumaça, né? A qual a gente foi verificar de onde estava vindo o foco, né? E estava vindo da vila rural para cá. Como estava ventando muito, então o fogo foi se alaçando mais rapidamente. E graças a Deus não chegou até aqui porque você teve a ação rápida. Sim, graças a Deus o conhecimento, né? Que a gente vai se adquirindo com o curso, né? A gente conseguiu manter o foco mais longe da residência. Agora é um susto acordar com essa fumaça toda, né? É um susto bem grande, né? É bem grande sim. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que teria ocasionado o incêndio. O incêndio, na verdade, ele se iniciou ontem de noite, né? Nós recebemos a primeira solicitação por volta das 21 horas. A equipe deslocou até o local, né? E realizou o combate até por volta da meia-noite e meia. Extinguiu os focos de incêndio, né? Os visíveis. E quando foi hoje, nós recebemos novamente a informação que o incêndio teria retornado, né? Deslocamos mais uma equipe lá para terminar o combate a incêndio. Na manhã de hoje, a gente ficou atuando no local aproximadamente das 8h30 da manhã até as 10h30 da manhã. Já tem informação do que teria ocasionado esse incêndio? Olha, na verdade, a gente não consegue apurar como que se deu a ignição desse fogo. Só que, assim, o incêndio, ele acaba sendo agravado pela certa estiagem que a gente vive nas últimas semanas, né? O tempo também está bem quente, então acaba contribuindo ali.